E agora eu quero ir para o circo. Pronto. Agora vamos para o circo. Deixa eu juntar tudo aqui, guardar tudo aqui, botar tudo bacana, botar tudo direitinho. A gente vive muito de falar das coisas que acontecem fora do Brasil, né? Então, fala assim, o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil tem muitos ex-atletas. É maravilhoso. São muitos ex-atletas, ex-ginastas. Ex-ginastas. Ex-ginastas que fazem aquelas coisas maravilhosas. Tem a coisa do... Acho que chama Holiday on Ice, não é isso? Do... Do gelo. Do gelo, que são muitos ex-patinadores olímpicos das Olimpíadas de inverno. Então, é... Agora, gente! Começou dia 9 de junho agora. E é bacana porque aqui, quando eu saio do estúdio, que eu vou na minha sala, eu vou na janela, eu vejo lá, azulzinho, pra que pertinho o circo... Como é que chama o circo, Diego? Vostok, o circo do Diego Hipólito. Mas, Galvão, sabe o que é mais engraçado? Porque o tema nosso é cinema, né? Então, a gente homenageia vários filmes lá dentro. É uma Broadway feita no Brasil. É um musical... É um musical no circo, né? Com cantores profissionais, com orquestra ao vivo. Tudo é ao vivo. E também tem algo muito legal dentro do circo, porque eu coloquei no meu número, que eu também me apresento, gente. Eu sou mestre de cerimônia. Aprendi isso no outro circo que eu trabalhava. Isso foi... Vocês já fizeram o circo, os dois? Fizemos. A gente trabalhou no Heather Circus, que foi uma super experiência, e foi aí que despertou esse interesse. Porque quando eu saí da ginástica, eu me senti com um tempo muito ocioso. É isso. E eu queria fazer algo. O esporte eu faço com o meu instituto. Eu tenho um instituto que eu atendo 200 crianças na Penha. Isso que eu ia te perguntar. Continua o instituto? O instituto está lindo. Faz dois anos que você abriu? Não tem isso tudo, não. Tem um ano e meio, mais ou menos. E o meu instituto tem aparelhagem olímpica com treinadores... Que foram treinadores de seleção brasileira com um padrão de ginásio igual ao Clube de Regalos de Flamengo. E com crianças a partir de 4, 6 anos, não é isso? A partir dos 4 anos de idade até os 12. Olha que coisa bonita. 4 ou 12. Quantas crianças tem lá hoje? Nós temos 200 crianças. Que beleza. Totalmente beneficente. E quando eu fiz isso no instituto, eu vi que nós somos vendedores de sonhos, Galvão. O esporte é isso. É. O esporte ele une. E o circo também. Ali tudo está certo. Tudo é muito bonito. Então eu quis fazer algo, como eu fiz na ginástica, que mudasse esse diferencial. Tivéssemos uma Broadway no Brasil com um telão de LED, com uma iluminação decente, muito poderosa. Tem um número meu que no número aparece as minhas... Antes de você falar do número seu, o que ela vai fazer? Meu Deus. A Dani ainda não está fazendo... No momento eu sou funcionária sem trabalhar, por enquanto, porque eu não posso trabalhar. O que você já fez? O que você já fez? O que você já fez no circo, Dani? É porque quando a gente fazia no outro circo, a gente fazia o número dos irmãos Hipólito. E que naquele momento eu sempre considero muito especial, porque as pessoas viam a gente competindo, mas tinha vezes que as pessoas viam o Diego, tinha vezes que as pessoas viam a Daniele. E ali eles tinham a oportunidade de ver nós dois juntos ali. Mas era como um exercício de solo? Fazendo acrobacias, dançando. Olha que bacana! Então, o Diego também teve que aprender a fazer coreografia. E nesse momento agora, eu ainda não estou podendo trabalhar, porque eu ainda estou em recuperação... Em recuperação de saúde, claro. Por conta de uma coisa que... Sem saúde a gente também não vai a lugar nenhum. Evidente. É preciso cuidar da saúde. Então, eu estou ali só nesse momento como espectadora. Mas ela vai ter o espaço dela, não vai ter dinheiro? Já que você é o patrão agora? Claro que tem. Provavelmente, a gente vai voltar a fazer o número juntos, quando eu puder fazer. Eu vou fazer um número que é uma reprodução de algo que também foi muito especial para mim, que foi o momento em que eu participei de um programa de dança também, que foi o Dancing Brasil. Você participou, você pôde um monte de reality show. Sim. E aí a gente vai trazer... Como é cinema, vai trazer uma coisa muito especial, vai trazer, quando eu puder voltar a trabalhar, uma coisa muito especial, que é uma reprodução que eu fiz no Dancing Brasil, que é uma reprodução de uma cena do filme do Máscara. Olha! E que eu me divertia muito fazendo, interpretando a Cameron Diaz. Então, a gente vai dar uma reproduzida nessa cena aí. Tá vendo? E é isso. Vem a primeira sensação de que a minha vida acabou porque eu parei de competir. Mas se abre uma outra vida à frente. Não, eu vou fazer propaganda. Eu vou fazer propaganda. Faça propaganda. Vamos lá. É quinta, sexta, sábado, domingo. Quintas e sextas... Dá uma olhada. Quinta-feira tem uma... Uma sessão. Sexta, uma sessão. Sábado, três. Domingo, três. E feriados, três também. O que é isso? A compra é pelo simpla.com.br. Ou se não, vai lá no meu Instagram e procura. É um espetáculo. Não é porque eu trabalho, não, Galvão. Mas você vai. Você me prometeu. Antes ele já tinha falado que vai. Ainda mais, gente, é uma chiqueza o circo. As cadeiras são todas de acrílico, com almofadas, forradas. Vou estar lá na primeira fila. Vou estar ali na primeira fila. Vamos fazer o comercial direito. Fica aqui na Barra da Tijuca. No Aerotown, na Barra da Tijuca. É. Na Península, pra quem conhece. Mas quando vier ao Rio, as pessoas muito faziam turismo. Vai lá. Vostok do Diego Hipólito. Olha só. Vostok é um circo tradicional, com muita história. 150 anos. Quantos anos? 150 anos. 150 anos. Foi abusado mesmo, cara. Mas sempre foi. Agora, como é seu número? O meu número é muito interessante, Galvão. Eu tenho certeza. É exatamente essa música. A música é campeão do mundo, porque acho que tinha muito a ver comigo. É uma música de filme também. A gente pegou... No início, antes de eu entrar, os cantores ao vivo cantam. Aparecem cenas minhas caindo de bunda, caindo de cara. Um telão com mais de 170 placas. Um telão muito bonito, imponente. E mostraram a minha história, porque é muito bom. E depois eu entro e faço as minhas acrobacias. Mesmo, gente, com 37 anos de idade, estou fazendo acrobacia. Alinei. Ainda estou fazendo para dar oportunidade também. Quem não teve oportunidade de me assistir e quiser, vai ser muito bem-vindo. O circo é lindo. Quando ele fala de palavras importantes para a gente se motivar, viver, saber sempre aonde quer. O impossível... Só era impossível até alguém chegar lá. Então, você chegou, ela chegou, eu cheguei e todos podemos chegar sempre. Todos podem chegar. É uma questão de acreditar, de se superar, de enfrentar as dificuldades. Vocês são dois exemplos magníficos disso.